Eu adoro do esporte, vamos falar de esporte Eu adoro esporte, esporte é muito legal Esporte pra mim, pra você Vem com o Joe e pode falar de esportes Vem com o Joe e pode falar de esportes Vem com o Joe e pode falar de esportes Vem com o Joe e pode falar de esportes Vem com o Joe e pode falar de esportes Vem com o Joe e pode falar de esportes É hora do esporte, vamos falar de esportes Eu adoro esporte, esporte é muito legal Esporte pra mim, pra você Vem com o Joe e pode falar de esportes Esportes Obrigado.